Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, estou aqui hoje com o meu Nutri, Dr. Felipe Chamon. Olá gente. É isso aí. Eu estou aqui com o Dr. Felipe, vocês já conhecem, a gente tem feito uma série de vídeos aí, tentando tirar algumas dúvidas, falar sobre alguns temas, alguns picantes, outros que são dúvidas aí recorrentes, que surgem na academia, surgem aí sempre nas minhas perguntas. Convido você aí a ativar sua notificação para poder estar recebendo esse conteúdo, ficar atento aí, tudo que está acontecendo, tudo que está sendo produzido, tanto em relação ao treinamento, quanto aos vídeos que eu e o Chamon estamos produzindo aí, para poder estar tirando essas dúvidas. Obrigado pelo convite, eu sou o Dr. Felipe Chamon, sou especialista em nutrição e atividade física. E eu vim aqui bater um papo, bater um papo com vocês, tirar as dúvidas mais frequentes, ajudar aí com questões, às vezes até um pouco polêmicas. É isso aí. O intuito nunca é tentar ser o dono da verdade, tentar mostrar o que é certo ou o que é errado, mas sim tentar elucidar mais vocês e tentar mostrar caminhos para a gente poder estar formando aí um consciente coletivo e todas as pessoas aí possam ter mais informação e fazer suas escolhas. Chamon, hoje eu queria bater um papo com você sobre um tema muito comum aí, que eu tenho escutado muito nas academias, sobre o jejum intermitente, ou pessoas que fazem jejuns prologados, nem sei como que seria a definição exata disso. Qual que é o seu pensamento em relação a isso, Chamon? O jejum é um dos assuntos mais polêmicos. Muitas pessoas fazem um jejum e gostam, se adaptam, vão bem, mas tem muita gente que não se dá bem. Realmente passa fome, não se adequa, o exercício também acaba não fluindo como deveria, mas a ciência está aí para ajudar a gente a definir o que é certo, o que é errado, o que vale a pena tentar, o que vale a pena nem tentar. O jejum, eu sou a favor do jejum, mas o jejum é uma questão um pouco delicada, porque jejum e atividade física é uma coisa que realmente não combina. Não combina, exercício de crossfit, exercício de musculação, spinning, exercício de HIIT, que hoje em dia está muito alto, já como foi dito aqui em outros vídeos, que é uma das maneiras, uma das estratégias boas para queima de gordura, o jejum não combina. Em relação a exercícios de baixa intensidade, uma pessoa que vai caminhar, que vai pedalar leve, o jejum até daria para ser aplicado, mas com muito cuidado. Realmente pode ter perda de massa muscular, pode ocorrer essa perda, e também uma redução do metabolismo. Uma redução do metabolismo basal. Exato, porque o corpo se adapta a tudo, essa é a questão. Então muitas pessoas realmente têm uma adaptação ao jejum, mas nem sempre o corpo se adapta, é uma adaptação boa. Vou dar um exemplo claro. Tem muitos pacientes que eu atendo e que me relatam, olha, Filipe, eu durmo, eu sempre pergunto quantas horas de sono a pessoa tem, que eu estou atendendo. E tem pessoas que falam, ah, eu durmo 5 horas, durmo, às vezes, 4 horas. Eu atendi pessoas que em relato eu durmo 4 horas e falam, mas eu estou super bem, eu não preciso de mais horas. A questão é, o organismo se adaptou. Do mesmo jeito, o jejum no começo é difícil. Eu acho que difícil alguém falar que no começo o jejum é fácil. No começo não é fácil. Nos primeiros dias, talvez a primeira semana, mas até é uma coisa um pouco dolorida. Mas depois, realmente, o organismo se adapta. E tem muitos estudos do jejum e do ramadã, dos muçulmanos. Ou seja, realmente tem um certo benefício o jejum. Para uma pessoa que não vai fazer exercício, que uma pessoa que não exija tanto a necessidade de um raciocínio imediato, lógico, dependendo do trabalho da pessoa, também, às vezes, pode atrapalhar, né? Pode atrapalhar. Mas uma coisa é certa. Jejum e atividade física de potência não combinam. Dá para fazer, faz, tem, realmente, a pessoa consegue treinar bem, consegue treinar, né? Mas isso, para quem quer, principalmente, até mesmo queimar gordura não é bom. Vai ter queima de gordura, mas também vai ter queima de massa muscular e também pode acarretar em uma redução do metabolismo que a gente tem em repouso, né? O nosso metabolismo basal que é responsável por maior parte do nosso gasto calórico. Como funciona isso, Xamon? Como surgiu, na verdade, essa coisa? São 14, são 16, são 17 horas. Por que esse tempo? Por que esse período? Como que funciona esse processo fisiológico aí? Então, o jejum, quando a gente fica muitas horas sem se alimentar, o corpo, ele entra num estado catabólico. Então, assim, o estado catabólico é tudo que o corpo perde, né? O corpo entra nesse estado catabólico. Para isso, ele ativa alguns hormônios, algumas substâncias, como cortisol, glucagon, GH. São hormônios que são produzidos durante o jejum, né? E esses hormônios têm uma ação mais de política, uma ação de usar a gordura como fonte de energia, né? Principalmente o GH, né? E daí que começou essa história do jejum e emagrecimento. Mas a questão é, o jejum, ele realmente tem esse estímulo dessas substâncias, né? Para queimas de gordura, realmente parece que, os estudos mostram que parece que realmente é benéfico, né? Mas o jejum, ele também tem uma redução de caloria. Então, ou seja, o indivíduo, ele retira refeições da dieta. Então, ele acaba ingerindo menos caloria. Então, por isso que é um assunto muito polêmico. Porque ainda são poucos estudos conceituados que realmente dá para a gente levar em consideração. Não são muitos estudos, ou seja, falta muita coisa ainda a ser verificada. Se realmente o jejum, ele emagrece por estímulo dessas substâncias, ou realmente o jejum está emagrecendo por uma restrição calórica. A pessoa está ingerindo menos caloria, consequentemente, emagrece, né? Não sou contra o jejum, né? Eu te falei, gosto do jejum, mas eu tenho uma opinião um pouco formada, né? Que, na verdade, uma opinião formada. Que jejum e atividade física com potência não dá certo. E existe alguma estratégia, por exemplo, vamos imaginar assim. O indivíduo gosta de treinar à noite. E aí ele faz o jejum no período da noite, durante o dia, e vai fazer a primeira refeição dele por volta das duas, três horas da tarde, que eu imagino que vai dar aquele coeficiente de horas que é sugerido, né? 16, 18 horas, mais ou menos isso, né? Daí o cara vai treinar à noite. Só que daí ele já se alimentou. Nesse jeito, dessa forma, ele pode ter rendimento no treino de potência, de ganho de massa magra, não? Sem dúvida, melhora. Porque a pessoa vai treinar com uma refeição que antecede o treino algumas horas. Mas o glicogênio, para ser formado, ele leva tempo. Ele não vai conseguir treinar na mesma potência, não vai. E ainda pode acarretar nessas perdas, como eu comentei. Mas o jejum que é, hoje em dia, mais falado, que as pessoas acabam mais fazendo, é o jejum do jantar, do dia anterior, até o almoço do dia seguinte. Que é um total de quantas horas, normalmente? Geralmente, dependendo do horário do almoço, do horário do jantar, mas é uma média de 14 a 16 horas. É um jejum que eu considero até aceitável. Eu vejo muitas pessoas fazendo jejum de 24 horas, já vi pessoas ficando o dia inteiro em jejum, às vezes fazem dois dias de jejum, um dia de dieta, dois dias de jejum. Aí, realmente, eu já acho que não é saudável. Mesmo para uma pessoa que não faz atividade física. Eu já ouvi algumas pessoas comentando também, Felipe, de durante o momento do jejum, né? Então, ele faz o jejum, só que ele toma um café com manteiga ghee, ou toma alguma coisa com, um café com óleo de coco. É jejum? Não é jejum? Não é jejum. Toda vez que a gente introduz... Ou toma um whey, né? Um whey protein. Eu já ouvi nutricionista, ou nutrólogos, ou possíveis nutrólogos aí, fazendo um jejum, mas tomando whey protein durante o período da manhã. Sim, aí não. Tudo que você coloca no organismo que tem caloria... De nutriente. De nutriente. Já vi pessoas tomando whey com MCT, que é algum tipo de gordura que você mistura na proteína. Aí já quebrou o jejum. Aí já passa a ter outro benefício ou malefício. Por quê? Cada um tem a sua individualidade. Tudo tem que ser programado de acordo com o biotipo da pessoa. Existe isso como eu já falei aqui outras vezes. Mas aí já não é jejum. Botou caloria pra dentro, é quebrado o jejum. E o tempo de jejum a ser feito, isso é uma coisa muito polêmica. Porque, como disse, ainda faltam estudos. Então é difícil eu te falar um período ideal, né? Não tem muito um período ideal. Agora, as pessoas que fazem jejum, que já chegam no meu consultório fazendo jejum, que se adaptam com esse jejum, como eu disse, não quer dizer que é uma adaptação boa, pode ser uma adaptação ruim, mas assim, eu respeito cada um. Tem pessoas que, como vegetariano, chegam pra mim e falam, não quero comer carne. Ok, vamos fazer uma dieta vegetariana. Ah, eu gosto de fazer o jejum no período da manhã, eu não tenho fome, eu fico joado quando eu como, eu sempre fui assim. Eu respeito. Então a gente faz a dieta a partir do almoço em diante. Mas é difícil eu falar, olha, fica tantas horas em jejum. Agora, uma coisa é certa. Muitas horas em jejum, eu acredito que acima de 16 horas, mas como eu já disse, ainda é necessário muitos estudos pra determinar isso, pra elucidar isso melhor, né? O corpo, o jejum, ele não traz só, tem uma linha de estudo mostrando que um diabético que é resistente à insulina, o jejum, ele acaba melhorando um pouco essa questão. Ou seja, ele diminui a resistência à insulina. Então, pra um diabético resistente à insulina, o jejum, ele tem se mostrado bom, até o momento, né? Uma pessoa que não é e faz um jejum prolongado, eu já acho que o tiro pode sair pela culatra. Ou seja, o indivíduo pode começar até mesmo a engordar. É a teoria da realimentação, principalmente do carboidrato. Então, o que eu tenho visto? Porque os receptores de insulina, durante o jejum, eles aumentam de tamanho. E os receptores de insulina, eu brinco com meus pacientes, eu como cutucar onça com vara curta. Por quê? O receptor de insulina é maior, quando a pessoa sai do jejum e consome o carboidrato, esse carboidrato vai ter um impacto muito maior pro organismo. E isso não é bom. E não é bom pra uma pessoa saudável, e isso pode aumentar as chances de uma diabetes no futuro. Pode aumentar as chances. Já tem estudos que demonstram isso. Que demonstram aumento de receptores pela restrição dos alimentos, pela restrição do carboidrato. E hoje sabe-se que não é só carboidrato que estimula insulina, a proteína também estimula. Então, o jejum prolongado, as células ficam sendentas por insulina, os receptores aumentam de tamanho e passam a ficar mais sensível à insulina. Que pra um diabético resistente à insulina, talvez seja um caminho bom. Talvez seja, falta um estudo. Pra uma pessoa saudável, eu já acredito que possa prejudicar e possa até, ou seja, poderia causar até um aumento de peso no turung, como se fosse um rebote. Um efeito rebote. Então, Chavão, me corrija se eu estiver errado, mas a insulina no nosso organismo é o responsável de forma bem simples. Quando a gente se alimenta, a gente tem um aumento do nível de carboidrato, do nível de glicose na nossa corrente sanguínea. E a insulina é responsável por nivelar esse nível glicêmico aí e trazer pra dentro da célula esses nutrientes que estão circulando na corrente sanguínea. Pelo que eu entendi, você aumenta a resposta à insulina, você aumenta a sensibilidade à insulina. Então, se você fica muito tempo sem se alimentar, quando vai e introduz novamente a dieta, teu corpo acaba absorvendo muito mais. Então, é um efeito rebote. Então, é aquela coisa, se é uma escolha sua, seja muito convicto. E, principalmente, acho que qualquer dieta, eu sinto muito isso, Chavão, principalmente dietas cetogênicas. Se você introduz essa dieta, toma muito cuidado com o retorno, com a volta a uma rotina de dieta normal. Porque é muito comum você ter um bom resultado durante um tempo, porque você deu um boost no teu metabolismo, você deu um choque no teu metabolismo, mas na hora que você vai fazer o retorno, ou mesmo num final de semana normal, que você teve, sei lá, normal pra alguns, mas não pra todo mundo, mas você teve um churrasco, daí comeu a pizza, daí no outro dia foi comer hambúrguer e teve uma festinha de criança que você comeu 350 salgadinhos e um sanduichinho além de Coca-Cola e refrigerantes e afins. Você acaba absorvendo tudo. Então, acho que o maior cuidado, principalmente, que a gente deve ter aí, eu sempre comento com os nossos alunos, que eu acho que o equilíbrio é tudo. E, se você puder, a partir do momento que você fez uma dieta, tenta fazer de uma forma equilibrada, sempre bem trabalhado junto com o seu nutricionista, mas, principalmente, saiba fazer a transição de uma forma harmônica, né, Xamon? Pra não dar um choque no teu metabolismo e você perder tudo o que você conquistou. Porque é muito frustrante. Eu vejo que muita gente acaba precisando muito dessa coisa. A dieta cetogênica, eu sinto isso também, Xamon. Porque assim conseguem resultados extremos. Pra quem não sabe, a dieta cetogênica é uma dieta com restrição total de carboidrato. E aí, o organismo acaba assim. A partir do momento, se adapta, mas aí, a partir do momento que você retorna, você tem um aumento, assim, significativo. É mais ou menos por aí, né, Xamon? É isso aí, Thiago. A dieta cetogênica é uma dieta poderosa. Realmente, é uma dieta que pode auxiliar na queima de gordura. Mas, cada um tem a sua individualidade. Como eu já disse várias vezes. A dieta cetogênica tem que ser bem orientada, tem que ser acompanhada. E tem que ser feita uma pós-dieta cetogênica. Como se fosse uma dieta de transição pra voltar a ter uma dieta completa, uma dieta mais normal. Porque, convenhamos, carboidrato não dá pra viver sem. Você consegue ficar um período sem. Então, os estudos mostram que tem períodos que a gente pode estar fazendo esse tipo de dieta. Que é a dieta cetogênica. É a dieta, como o Thiago falou, com a redução de carboidrato. É, no máximo, até 25 gramas de carboidrato por dia. No máximo, pra ter, pra produzir, pra ter a cetose. Ter uma dieta com, praticamente, sem carboidrato, com alta ingestão de proteína e gordura. É a famosa dieta cetogênica. Funciona? Funciona. Mas, existe justamente o que você falou. É um rebote dela. As pessoas perdem peso, mas depois voltam a ganhar peso. Perdem 5, mas depois ganha 6, ganha 7. Tem que ser acompanhado. E, principalmente, o pós-dieta cetogênica tem que ser acompanhado. Porque, realmente, dá pra ganhar peso rápido depois de um tipo de dieta dessa que é um mecanismo, até, parecido com o jejum. Mas, com uma potência menor. Porque, a dieta cetogênica, a gente tem ingestão de proteína. Então, ainda existe a produção de insulina no nosso corpo. Porque, como o Thiago explicou, é um hormônio que controla a nossa glicemia que é responsável pela entrada de carboidrato, que é a glicose na célula. No jejum, já não tem nenhuma proteína. Então, tem que ser sempre bem orientado. O que eu falo pra todo mundo? Todo mundo quer um segredo. Quer ficar em jejum, quer uma dieta cetogênica, dieta da lua, dieta da sopa, dieta do astronauta, dieta da soft beach, etc. Mas, não existe segredo. O segredo é um treino bom. E uma dieta boa. Uma dieta completa. A pessoa comendo todos os grupos alimentares, tendo uma atividade física boa, com potência, o HIIT, como a gente já conversou aqui. O resultado, ele é praticamente certo. É muito difícil não dar certo um esquema desse. Então, às vezes a gente fica procurando uma chave, um segredo, mas não tem isso. Eu não sou contra a dieta cetogênica, eu não sou contra o jejum, mas eu sou a favor de uma dieta completa, de uma dieta bem equilibrada e de atividade física. Eu acho que eu sou o nutricionista que mais fala de atividade física. Eu falo para todo mundo que passa comigo. Vende esse peixe mesmo, é impressionante. Eu falo, olha, vamos fazer dieta, mas vamos treinar. E mais do que isso, Jamão, que é uma das coisas mais importantes que todos os meus alunos falam que vão até você, que é você quer tentar mensurar o nível da atividade física que o aluno está fazendo. Porque isso é extremamente relevante. Que tipo de atividade física você faz? Se você caminha na esteira por 30 minutos, é totalmente diferente. você faz uma atividade de força de 30 minutos. E aí, pensando nisso, você consegue fazer a sua equação calórica e aí saber qual nutriente e quantas calorias aquele indivíduo vai necessitar. Isso eu acho muito importante e faz com que a gente tenha essa aproximação que a gente tem aí, que além de se tornar amigo, você é o meu nutricionista preferido. Obrigado, Thiago. Legal. Mas assim, eu acho que o bate-papo é por aí, galera. A gente queria elucidar vocês em relação a isso. Acho que o que eu posso tirar de tudo isso, que é o que eu tento vender para todos os meus alunos, vender no sentido do que eu acredito, é equilíbrio, galera. Equilíbrio é fundamental. Então, claro, você pode usar uma estratégia do jejum, da dieta cetogênica, mas assim, o mais importante é você mudar seu estilo de vida, mudar sua escolha do que você come, tentar fazer com que isso seja aí uma parte da sua vida, que isso faça parte de todos os processos, desde você quando tem seu filho e fazer com que seu filho entenda esses processos e curtir esse momento. Isso faz a diferença. Uma das coisas que eu lembro é que na primeira consulta com o Xamon, ele virou para mim e falou assim, tá, eu expliquei o que eu comia tudo, ele falou, que hora você come arroz e feijão? Eu não comia muito arroz e feijão. Aí ele virou e falou assim, cara, com o que você dá de aula, com o que você treina, com o que você faz de atividade física, você precisa comer arroz e feijão. E assim, foi maluco isso, porque claro, com uma porção adequada para a minha necessidade, era a dieta perfeita, porque todo dia eu comia arroz e feijão e eu achava que eu estava abafando, né, Xamon? Porque eu, pô, mas eu estou comendo quinoa e estou comendo não sei o que, tudo não sei o que, e eu estava fazendo uma dieta com restrição de carboidrato, sem saber que eu estava comendo outras coisas e aí eu estava acabando, não perdendo a gordura que acabava me acompanhando aí, e que, pô, depois o meu resultado acabou sendo muito melhor. Então, Xamon, obrigado, você incluiu o arroz e feijão na minha dieta há muitos anos atrás e ele está presente até hoje quase todos os dias. Galera, esse foi mais um dia aqui, mais um bate-papo com o Xamon, falamos sobre alguns temas aí interessantes, com certeza vai ter muito mais coisa para você, coloca aqui nos nossos comments o que você gostaria de saber, tenho certeza que a gente vai marcar um novo encontro aí para bater mais papo com temas diversos aí e muito obrigado, Felipe, mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Galera, vamos junto.